Olá, hoje no Ligado em Saúde a gente conversa sobre a paralisia cerebral. Você vai entender que problema é esse e por que ele acontece. E nós ainda vamos falar sobre o papel da família nesses casos. Você vai conhecer a história de dois jovens que com o apoio dos pais seguem progredindo e vencendo desafios todos os dias. É agora o Ligado em Saúde está no ar. E para falar sobre paralisia cerebral, o Ligado em Saúde recebe o neuropediatra Giuseppe Pastura do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da UFRJ, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem Giuseppe, como vai? Tudo bem Marcela. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui para vir ao Ligado em Saúde. Prazer é meu. Giuseppe, comece explicando para a gente o que é a paralisia cerebral, né? Que definição é essa? Bom Marcela, tecnicamente a paralisia cerebral é um transtorno motor não progressivo do cérebro em desenvolvimento. Traduzindo isso de maneira leiga seria um transtorno dos movimentos e do tônus. Tônus é o estado de tensão do músculo não progressivo, ou seja, não piora à medida que o tempo passa e é do cérebro em desenvolvimento, ou seja, em crianças até 3 anos de idade. Então, sempre quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente está falando sobre um problema que acontece até os 3 anos de vida da criança. O início é sempre até os 3 anos de idade. Depois, ele não vai progredir. A tendência é que a criança com terapia de reabilitação, que ela tenha algum ganho à medida que o tempo passa. Certo. E por que acontece esse comprometimento, né? Como você falou da parte motora e do tônus. É uma lesão no cérebro, é isso? Porque é o cérebro que está comandando todas essas ações, né? Então, o que acontece ali que fica comprometido? Exatamente. A gente pode dividir as causas de paralisia cerebral em 3 momentos específicos. Antes da criança nascer, durante o parto ou após o parto. A causa mais importante é quando falta oxigenação para a criança no momento do nascimento. Só que essa não é a única causa. Então, se a gente for pensar antes do nascimento, a gente tem caras de infecção, que a mãe pode adquirir, por exemplo, toxoplasmose, citomegalovírus, rubeula. Enfim, doenças que podem estar levando a esse problema ainda dentro do útero. Ainda dentro do útero. O uso de drogas, álcool, sangramentos que a mãe possa ter apresentado durante a gravidez. Durante o momento do nascimento, o momento crucial é que a criança está saindo da barriga da mãe, principalmente nos partos normais. Se eles não forem bem conduzidos, a criança pode sofrer uma falta de oxigenação e desenvolver paralisia cerebral. E após o nascimento, a gente tem, por exemplo, os traumas de crânio, os afogamentos, que podem levar também aos processos infecciosos, meningite, encefalite, que podem levar também a um quadro de paralisia cerebral. Então, todos esses problemas podem, então, levar a essa, digamos, lesão no cérebro, muitas vezes por falta dessa oxigenação. Oxigenação. Exatamente. E é interessante notar que grande parte delas é prevenível. Grande parte delas, se a gente tiver uma boa assistência no pré-natal, uma boa assistência no parto e depois nos primeiros anos de vida, a gente tem uma possibilidade muito grande de reduzir as chances de desenvolvimento. Mas eu ouço muito falar desse momento do parto, né? Normalmente, quando eu ouço falar de paralisia cerebral, sempre me vêm essas histórias durante o parto. Um parto difícil ou uma criança que demorou para nascer. É um momento muito delicado, né? Mas você tem números, assim, essa chance, esse risco é grande de acontecer alguma coisa nesse momento? O risco é grande quando o parto não é bem conduzido. Um parto bem conduzido, quando a obstetra sabe um momento em que o parto tem que ser cesariano ou vai indicar um parto normal, a chance se reduz bastante. Se a gente for pensar em termos de número, a gente vai comparar países em desenvolvimento com países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, a gente tem cerca de dois casos para cada mil nascidos vivos. Em países em desenvolvimento, chega a cinco, ou seja, mais do que o dobro. Que é o nosso caso, então. Que é o nosso caso. Se a gente for pensar em termos de números mais palpáveis, países como os Estados Unidos têm oito mil casos novos por ano. No Brasil, chega a dezesseis, vinte mil. Casos em que o parto acontece por meio de uma cesariana, isso é mais difícil de acontecer? Essa falta de oxigenação? Sim, sim. Agora, o parto normal, bem conduzido, também tem um risco pequeno de trazer complicações para a criança. Que é o mais indicado, inclusive pelo Ministério da Saúde. É o parto natural, o parto normal, como sendo uma via natural de nascimento. Ele bem conduzido, não tem por que ter medo. Certo, por um bom profissional, enfim, ou uma parteira, alguém que tenha um conhecimento para poder conduzir esse caso. A gente vai assistir agora, Giuseppe, a história de uma família, do Antônio Irle, de 19 anos. Ele tem paralisia cerebral. Vamos dar uma olhadinha nesse caso. O que os médicos passam para mim é que ele passou da hora de nascer. Como lá no Norte é um lugar bem atrasado, então isso ficamos lá até um ano, correndo atrás. Eu já via que ele tinha alguma coisa diferente, como eu já era mãe, então eu sentia que ele tinha alguma coisa diferente. Porque não desenvolvia. Cada dia que passava ele ia ficando mais mole. E não mexia nada. Chegamos em Fortaleza, uma junta médica atendeu ele e falou, mãe, ele precisa de fisioterapia, ele precisa de fone, ele precisa de terapeuta passional, ele precisa de tudo. A gente já veio para Capurril. Graças a Deus, sempre corri atrás. Me sinto a mãe guerreira porque eu sou a mesma, mas agradeço a Deus para a força que ele me deu e está me dando. Porque foi uma situação bem difícil. A gente morava por causa dos outros, não tinha um lugar para ficar. Mas graças a Deus estamos aqui. O Antônio já está com 19 anos. O pai é um paizão mesmo, está sempre ali. E o que a gente pode fazer por ele, a gente faz. Quando ele já fez 15 anos, foi que começou a aparecer os ônibus adaptados, né? Aí foi que eu comecei a andar, saí com cadeira. Então, enquanto não tinha os ônibus adaptados, eu tinha que andar com ele, canchado no pescoço, porque a cadeira não desarmava a cadeira, não desarmava, né? Então a cadeira não fechava. Então eu tinha que levar ele e carregar no pescoço. Teatro, ele gosta de cinema. Ele adora esse lugar, praia. Ele olha para a minha praia e o pai tem que ir junto porque eu não aguento mais sozinha, né? Aí o pai tem que ir junto. Mas assim, passear é com ele mesmo, ele adora. Ele baixa música? Gosta. Qual música? Porque é a música que tu gosta, Antônio. Você gosta? Agora apareceu essa Paula Fernandes, ele gosta muito da Paula Fernandes. Adora a música da Paula Fernandes. Eu acho que ele se sente bem assim com tudo, né? Mas o que mais deixa ele mais feliz é esse jogo do Flamengo. É uma loucura. Ele se perdeu, ele sofre junto. Ele me passa uma energia tão boa, e eu tenho certeza que eu passo pra ele, porque assim, uma coisa, ele me passa uma coisa tão boa que eu não sinto cansaço. Hora nenhuma eu tô cansada. Então eu chego da Andefa, aí já deixo a mochila dele pronta pra gente ir pro colégio. Quando eu chego, eu falo, Antônio, vamos tomar um banho pra gente se arrumar pra ir pro colégio. Então a gente vai, e aí chega 10 horas que a gente tá chegando em casa. Eu me sinto tão bem fazer as coisas por ele, porque só em esse sorriso que ele dá, então isso aí já acordou, já dá um sorriso desse, a gente já ganha o dia. A história da família do Antônio Irle, a gente viu ali que no caso, essa mãe, esse pai, eles têm um papel fundamental no dia a dia desse menino. Agora eu queria tirar uma dúvida, a gente viu que ele tem alguns comprometimentos, mas isso não é sempre igual em todos os casos, né? O que a gente deve esperar de uma paralisia cerebral? Qual a extensão do problema? Quais são as possibilidades de problemas que podem vir aí dessa paralisia? Os sintomas, eles começam muito cedo. Então eles começam, como a gente falou, antes de 3 anos de idade. E a gente pode, e isso tá presente até na cadena de vacinação da criança, a gente pode observar que os pais podem ir marcando, junto com o pediatra, e acompanhando o desenvolvimento. Qualquer desvio, a criança tem que ser encaminhada pra um especialista pra ser melhor avaliada. Então, de uma maneira geral, o que a gente pode esperar? Uma criança até 2 meses de idade, é uma criança que já tem que estar sorrindo quando você brinca com essa criança. Com 2 meses de idade, ela já começa a perceber os sonhos e muda o seu comportamento. A criança com 4 meses já consegue segurar um determinado objeto. Rolar também, né? Tem um momento que ela tem que saber rolar 5 meses. Rolar ela já vai rodar com 5 meses. A partir de 6 meses, ela começa a sentar com apoio, com 9 vai sentar sem apoio. E uma coisa que é interessante é que a criança não tem lateralidade definida até um ano de idade. Então a criança pode pegar um objeto com a mão esquerda ou com a direita até um ano de idade, isso é indiferente. Uma criança que fixamente, antes de um ano de idade, já segura só com um lado ou com outro, a gente tem que pensar que ela tem um problema no lado em que ela não segura o objeto. Quer dizer, então esse problema da paralisia cerebral, ele pode não ser diagnosticado ali, mesmo no momento de um parto ou após um parto. E os pais têm que estar atentos a esses sinais. E quem eles devem procurar caso eles percebam alguma coisa diferente? É o próprio pediatra que vai encaminhar? Exatamente. O primeiro profissional é o pediatra. O pediatra está plenamente capacitado a fazer essa primeira avaliação e encaminhar a um serviço especializado, caso ele note qualquer tipo de alteração. E existe algum exame específico que possa ser feito ou não? O diagnóstico é clínico, é de avaliação daquele paciente? O diagnóstico é clínico, agora muitas vezes o médico vai necessitar de alguns exames para fazer uma melhor avaliação. Porque em geral uma criança com paralisia cerebral, ela costuma ter outros problemas associados. Então ela tem a paralisia cerebral e às vezes ela tem um déficit auditivo, ela tem um déficit visual. Então ele vai precisar de alguns exames para ver o caso como um todo e poder entender tudo o que está se passando. Porque uma criança dessas que não consegue escutar, por mais que você intervenha, se você não corrigir o problema de audição, ela não vai se desenvolver de forma adequada. Mesma coisa com a visão. Quais são os outros problemas que podem estar associados? Também há casos de um atraso mental, né? Exatamente. É muito comum em mais de metade dos casos a gente observar tanto um atraso cognitivo, como crises convulsivas, como epilepsia associada. Mais da metade dos casos há um atraso mental? Isso. E isso vai mudar completamente a forma de abordagem, né? O tipo de tratamento dedicado a essa criança também, né? Exatamente, exatamente. Então essa criança vai precisar fazer o acompanhamento, muitas vezes, com uso de medicação, é um acompanhamento mais complexo, agora com boas possibilidades de controle, com boas possibilidades para a sua vida futura. A gente viu ali a dedicação dessa mãe, né? A importância que isso tem. A gente percebe que é uma família simples, porque, claro, em casos como esse, se você tem muito recurso, talvez isso fique um pouco mais fácil, né? Não era o caso dessa família e a dedicação dessa mãe, o empenho dela foi fundamental. Então, para isso, a gente viu o Antônio em algumas atividades ali, né? O que pode ser feito? Quais são os profissionais que devem necessariamente estar envolvidos nesse trabalho, nesse apoio a essa criança? Marcela, você tocou em dois pontos que são muito importantes. O primeiro deles é o fato do comprometimento dos pais. Isso comove toda a equipe de saúde quando a gente vê pais com um dessa história, que é o nosso dia a dia. A gente vê se o tratamento depende, basicamente, de ter o pai e mãe presentes, auxiliando, porque a equipe toda, a gente oferece um suporte, mas se não tiver o apoio da família, de nada vai adiantar. E o suporte da equipe é o médico, é o enfermeiro, é o psicólogo, é o fono, é o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, todo mundo atuando junto para tentar melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Tá certo. E a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, você conhece a história da Thais, que está no último ano de faculdade e tem paralisia cerebral. A gente volta já. O Ligado em Saúde está de volta, hoje, conversando sobre paralisia cerebral com o neuropediatra Giuseppe Pastura. Giuseppe, a gente falou, então, das causas aí dessa paralisia, né? Vimos o exemplo de uma família e agora a gente vai ouvir o depoimento de uma psicóloga. Ela é da ABBR, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. O trabalho aqui, especificamente, da psicologia e na ABBR, ela gira em torno de dois focos, o paciente e a família. A família deve enxergar essa criança como uma criança inicialmente normal, né? Só que sempre buscando orientação, se não estão devidamente orientados ou esclarecidos. Por quê? A gente também, em muitas situações, não pode tapar o sol com a peneira, hein? A gente tem que jogar muito com isso, com a realidade do diagnóstico, né? Com a realidade da situação que aquela criança está apresentando. Mas, ao mesmo tempo, também, não tirar essa esperança dessa mãe de que as coisas podem melhorar, sim. Né? Fruto até desse tratamento, desse investimento que a gente pede para os pais fazerem. Então, procurar passear com essa criança, igual ela passearia com outros filhos dela, porque isso vai ajudar na autoestima dele, né? Vai ajudar no desenvolvimento mental e cognitivo, que é uma preocupação da gente aqui no setor de psicologia. Vai ajudar no alcance das metas dele, como qualquer outra criança. O primeiro meio social que a criança tem que ser aceita é na família, porque a família vai ser o exemplo para o restante, né? Do meio social que ela convive, com os outros familiares, né? Com a sociedade em si, com a escola, com outros meios sociais que a criança vai conviver. Enfrentar esses desafios, essas barreiras, é que vai abrir cada vez mais espaços para essas crianças aparecerem e estarem inseridas no meio social como elas devem estar. Tem um parecido aqui, ó. Esse é esse. Esse é bem parecido. Aê! Muito bem! Já tem que dar uns parabéns para ela. Parabéns! Giuseppe, como que vocês, médicos, lidam com essa questão, né? Do diagnóstico e passar essas informações para a família? Porque existe uma relação entre a área, né? Ali do cérebro afetada e a extensão desse comprometimento da criança. Mas isso é tão causa e consequência assim? Como é que vocês passam isso para os pais, né? O que é tão seguro dizer, olha, seu filho vai ter isso, isso, aquilo. Como é que é essa questão? Marcela, isso é muito importante. Isso é uma questão até que a gente precisa sempre estar passando para os médicos mais jovens que estão se formando. É importante sempre ser claro com o paciente. O diagnóstico é um diagnóstico que você dá com certeza para os pais. O diagnóstico é de paralisia cerebral. Agora, criança sempre surpreende a gente positivamente. É claro que a gente sabe das limitações. Mas a gente nunca pode tirar a esperança dos pais. As crianças estão sempre surpreendendo. Às vezes a gente vê crianças que você acha que, olha, ela vai caminhar muito pouco, que tem poucas possibilidades. Ali há alguns anos, ela já está muito melhor do que você esperava. Então, a gente não pode nunca tirar a esperança dos pais. Agora, sempre sendo claro, nunca iludir o pai dá falsas esperanças. Não é isso. Agora, sempre ter uma mensagem de esperança é importante. E sempre que vocês entram em contato com essas famílias, vocês já falam da importância desses estímulos, né? De estar sempre ali dando novos desafios para essa criança. Isso também faz parte dessa conversa? Exatamente, exatamente. E é importante também que os pais, eles nunca trazem as terapias por causa de algum exame que eles estão esperando. Às vezes o pai, ele, ah, não, eu só vou começar a fazer a terapia depois que estiver com todos os exames prontos. Não, são coisas que correm paralelas. Ele em casa já vai poder estimular. Muitas vezes, nesse centro de reabilitação, como a BBR, que é um centro de excelência, eles ensinam os pais como continuar a terapia em casa. Porque a criança que vai à terapia, ela fica lá uma hora, duas horas, ela não fica o dia inteiro. A maior parte do tempo, ele está com os pais. Então, os pais bem instruídos, os pais bem esclarecidos, entendendo o que está acontecendo, eles vão poder continuar o trabalho em casa. E é isso que muda o prognóstico, é isso que faz bem para essas crianças. Tá certo. E essa psicóloga que a gente ouviu, ela falou bastante sobre a inserção social, né? A importância disso também. Como é que você enxerga essa questão? Essas crianças, elas têm plenas possibilidades de terem uma qualidade de vida muito boa. Desde que a gente não as encare com preconceito. Elas têm limitações, sim. Agora, elas têm amplas possibilidades. Um dos casos importantes a citar é relacionado à escola. Essas crianças, elas, quando em um ambiente escolar adequado, elas têm boas possibilidades de aprendizado. Tem que ser uma escola especial, pode ser uma escola regular. Isso é uma dúvida que os pais têm sempre. Agora, isso daí é uma resposta que cabe aos pais. Por que eu digo isso? Os pais, eles têm que ter o direito de escolher para onde vão levar os seus filhos. Se eles acham que uma escola especial tem melhores possibilidades, eles podem levar para lá. Assim como uma escola regular, tudo vai depender de como essa criança é acolhida nos dois ambientes. Eu vou aproveitar para trazer um depoimento que o Ligado em Saúde gravou. É sobre a Thais, né? A Thais, ela tem paralisia cerebral, ela tem uma dificuldade. Ela comprometeu, no caso dela, a fala, o equilíbrio, como vocês vão ver. Mas isso não impediu que ela chegasse ao último ano da universidade. Vamos ver? Os meus pais sempre me deram força para tudo. Sempre acreditaram que eu podia fazer tudo igual a todo mundo. Por isso eu fui fazendo, eu fiz o ensino fundamental, o ensino médio e eu nunca repeti um ano na escola. Se meus pais não tivessem acreditado em mim, na minha capacidade de fazer, de conseguir, e eu não teria conquistado nem um terço do que eu conquistei até hoje na minha vida. Eu vou me formar esse ano. Isso é mais um sonho que eu vou realizar de me formar na faculdade. Apesar de todo esse apoio que eu tive, não foi fácil chegar até 15. Então, quando eu me formar, eu vou me realizar, sabe? É lindo esse depoimento dela. Resume bem tudo o que a gente falou ao longo do programa. É verdade. Tem casos em que é possível, mas ela precisa desse crédito dos pais ali, de profissionais envolvidos, e de não se intimidar também diante das primeiras dificuldades, porque é difícil. Exatamente, não é fácil. É isso que a gente não pode iludir os pais, nem o paciente. Não é fácil. É uma caminhada difícil, mas com amplas possibilidades de sucesso. Pois é. Mas é bom deixar claro também, né, Giuseppe, que há casos também, claro, que os comprometimentos podem ser maiores e que talvez você não possa esperar tanto, né? Mas você pode sempre esperar mais. Exatamente, exatamente. A surpresa é sempre positiva. É verdade. Você tem contato com muitas histórias dessas em que as crianças superaram essas expectativas, inclusive de vocês, médicos? Ah, com certeza. Lá no hospital, no Instituto de Poericultura e Pediatria Marta Congesteira da UFRJ, os nossos cadres são muito semelhantes a esses. São pacientes que lutam, famílias que lutam e que estão vivendo bem dentro das suas possibilidades. Estão felizes, né? Exatamente. E fazendo essas pessoas felizes, né? Que, enfim, merecem como todos nós, como qualquer ser humano. Agora, me diga uma coisa, a gente está chegando ao finalzinho do programa, a gente pode falar de prevenção em alguns casos, né? Então, eu quero que você deixe, então, algumas mensagens, algumas informações sobre isso. Marcela, foi excelente você ter tocado nesse ponto. Porque, como eu falei no início, a gente tem amplas possibilidades de prevenir a paralisia cerebral, prevenindo os fatores que a desencadeiam. Não a paralisia em si, mas os fatores que a desencadeiam. Então, um bom pré-natal, a gestante acompanhando com obstetra de maneira adequada, fazendo os exames solicitados, tendo uma boa assistência no parto, previne praticamente 90% dos casos de paralisia cerebral. E também, os casos em que acontecem depois do nascimento, com bom acompanhamento do pediatra e também cuidados, porque muitas vezes são acidentes que levam a um quadro de paralisia cerebral na infância. É uma queda. Afogamento também? Afogamento também. Às vezes a criança pode se afogar num balde, porque a criança não consegue se virar, às vezes parece uma coisa boba, ela não consegue se virar de um balde, mas ela vira de cabeça para baixo e pode se afogar. Então, cuidados com o ambiente da casa também são importantes para prevenir quadro de paralisia cerebral no início e depois do nascimento. No caso do parto, tem um tempo limite para que essa mãe espere por esse trabalho de parto? Isso é. Por esse nascimento? A definição é sempre do obstetra. Certo. Então, confiar no seu obstetra, confiar que ele vai estar com essas informações para que aconteça sempre o melhor, né? Exatamente, exatamente. Existem vacinas também para prevenir os casos, por exemplo, de rubéola, que podem surgir, que a mãe pode ter durante a gravidez. Então, existe vacina para isso. Os casos de meningite, existem vacinas para meningite, para prevenir os casos de surgimento na infância. Tá certo. Quer deixar mais alguma mensagem? A gente vai fazer o nosso próximo programa sobre reabilitação, né? Então, também é uma outra fase importante desse processo. Mas, quer deixar alguma mensagem sobre isso? A mensagem é para que os pacientes nunca percam a esperança. Sempre há boas possibilidades, como a medicina cada vez avança mais. A gente tem sempre novidades em relação ao tratamento desses pacientes. Tá certo. Giuseppe, muito obrigada aqui pela sua participação hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E o Ligado em Saúde termina aqui, mas no próximo programa a gente conversa justamente sobre a importância da reabilitação nos casos de paralisia cerebral. Não perca. E se você quiser mandar sugestões de tema ou então dúvidas de saúde aqui para a gente, escreva para o ligado. Ou então ligue 0800 701 8122 é o nosso número. A ligação é gratuita. Acesse também o site canalsaude.fiocruz.br para conhecer toda a nossa programação. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.